Aqui foi instalada na porta e aqui na janela. Aqui atrás ela tem uma borrachinha e aqui na parte de baixo ela tem uma escovinha que na hora de chover para sair água daqui por baixo. As travinhas aqui são duas travinhas que você remove ela. Aqui é da cozinha, a ventilação e claridade interna fica normal e a parte de fora é como se você colocasse um insul firme clarinho, tem mais perversidade.